12 mil reais em dinheiro, mais 5 mil reais em dinheiro Fala pessoal do canal Jabitacar Detectorismo Tava aqui hoje na feira aqui pessoal, em Carnaíba Feira aqui em Carnaíba Encontrei, ó Achei bem interessante, ó Casarão bem antigo, né Já foi derrubado Vou até mostrar pra vocês aqui Eu tava vendo aqui, ó, tem alguns tijolos grandes Já foi derrubado, não sei o que era aqui antigamente Ó o tamanho dos tijolos A gente vai dar um giro Bem pertinho aqui A gente dá só uma olhada aqui pra nós ver o que é Que realmente era aqui, né Tudo na pedra aqui no carro Não sei o que era antigamente, era aqui Dá um giro, né Pode ver, ó, uma construção bem antiga, né Ó os tijolos, a largura da parede Tem muito espinho aqui Desmanchado aqui Tudo desmanchado Constituição bem antiga, né Os tijolos aqui Tão de tijolos, né Tão de tijolos, né Tão de tijolos Tão de tijolos Tão de tijolos Constituição bem antiga, né Aqui tem uma porta Essa porta, vê Antiga, né Redonda Olha Tem as com detector E eu passo aqui pra ver Né, Renacinho Olha o tijolos com detector aqui, hein Esses tijolos aqui são mais recentes Olha Olha Minha passarinha Também Esse tijolos é um pouco mais atual Tijolão bem antigo Foi fechado recentemente Aqui é como se fosse uma janela, né, Renacinho É uma janela Né, ó Lá é uma porta 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 Aqui também tem uma outra entradinha aqui Pequena Acho que fecharam aqui Mas nas antigas mesmo foi fechada Olha Deixa eu ver se eu consigo passar pra ali pro outro lado Terremaribona aqui, né Esse outro lado aqui tem a porta Formato redondo bem antigo, né, pessoal Porta ali, tem a janelona ali Constituição bem antiga Vou mostrar pra vocês aí Não sei se dá pra vocês verem Acho que dá pra ver Deixa eu ver se foca a madeira Tá vendo aqui, ó Madeiramento da casa como era antigamente Foi desmanchada Uma partela aqui, né É aqui Ficou esse bolo de pedra Aqui Tá vendo aqui, ó Depois de pôr a madeira Aí É aqui Tá vendo aqui, ó